Vamos começar a fazer compras de supermercado comigo. Hoje eu peguei essa promoção, 1,39 cada garrafinha dessa de Coca-Cola. E eu peguei um fardo e ficou mais ou menos R$17,00. Desodorante, gente, eu sempre uso Rexona, não abro mão dele, porque a gente acostuma. E eu vou pegar esse de frutas vermelhas. Vou economizar um pouquinho no papel higiênico dessa vez. Eu achei esse Max aí por um preço muito bom e resolvi testar. Sabão em pó, gente, vou abrir mão também do Omo para ver se eu faço alguma economia. R$10,97, R$9,97 esse brilhante. E a saga aí dos amaciantes. Eu sou a louca do amaciante, né? Mas, gente, realmente eu vim com o intuito de economizar um pouquinho. E eu sempre vejo esse amaciante e tem um cheirinho super agradável e o preço está muito atrativo. Então, eu resolvi testar. Vou levar aí três vidrinhos dele, porque eu não tenho amaciante nenhum em casa. O lindo foi pegar o leite. Ele sempre pega só o leite para ajudar a fazer as compras de supermercado. É incrível. Uma coisa também que eu não abro mão aqui em casa é desse cloro em gel. Eu uso muito no banheiro. E eu faço uso diário. Eu sempre uso diariamente no vaso sanitário. Detergente, eu resolvi levar esse Limpol. Está R$1,99. E detergente, eu sempre uso esse amarelinho. Eu acho que faz mais espuma e mais resultado. Bom, molho de tomate, eu sempre estou usando pomarola ou esse salsarete aí, que é muito bom. Mas o preço está muito alto. Então, também quero fazer uma economia. E dessa vez, o que chamou a atenção foi esse tarantela aí, por R$2,19. Mas eu acabei trocando depois que eu vi o pomarola, que é a minha marca preferida. E aí, resolvi levar dois sachês de pomarola. Bom, ah, eu também achei, gente. Esse tempero é mostarda com mel para salada. É maravilhoso. E eu achei por acaso. Eu queria levar agora, nessa época de frio, queria levar um caputino. Mas eu que estava procurando um que não tivesse açúcar. E da Melita sempre tem um que não tem açúcar. E eu não consegui encontrar. Mas esse Melita até que está um preço bom. R$10,00 está um preço bem atrativo. Uma coisa também que eu não deixo, gente, de comprar meu café em cápsula. E aqui está super barato. R$24,00 da Starbucks. E aí, eu vou levar também. Olha, meu carrinho já está cheio. E a gente vai colocando um monte de coisa. Uma super dica que eu quero dar para vocês é esse queijo parmesão. Ele não é ralado. Ele vem em bastão. Ele é maravilhoso, gente. O da Vigor, eu ainda não provei. Eu comprei esse aqui, da faixa azul. E olha, vou dizer uma coisa. Ele é maravilhoso. O preço dele é um pouco salgado. R$26,00. Mas vale cada centavo. Eu adoro queijo, né, gente. Sempre fico aí horas nesse setor procurando um queijinho diferente para levar para casa. Eu sou apaixonada por queijo. Bom, eu gosto mesmo do queijo padrão. Que é um queijo que não falta aqui em casa. Ele é tipo um queijo Minas padrão. Agora chegou a hora mais difícil, que é a hora de passar no caixa. E meu carrinho já está lotado. E eu nem terminei de fazer as compras. Ainda falta bastante coisa para comprar. Mas hoje eu vou ficar só nisso daí. Outro dia eu volto e termino as compras. Eu não consigo, gente, ficar tanto tempo no supermercado. Depois de fazer as compras, a gente deu uma paradinha aí num cafezinho que fica em frente ao mercado. A gente foi no mercado açaí, né, gente. A gente está aqui no açaí, que é o supermercado que fica aqui em São Caetano. A gente parou nesse cafezinho lá e eu estava com tanta sede, gente. Tomei um suco de acerola com laranja muito gostoso. E o lindo tomou um cafezinho. E olha, já são duas e meia da tarde. E a gente nem preparou o almoço ainda. E demoramos demais no supermercado. E agora a gente volta para casa e vamos começar a organizar tudo, colocar tudo no lugar. Uma coisa que eu não abro mão, assim, que veio da pandemia, é higienizar todos os produtos que vêm do supermercado. Antigamente eu lavava só aqueles itens que eu levava na geladeira. Hoje não. Hoje eu já lavo todos os itens que vão para o armário, para a geladeira. Olha, a gente comprou tangerina, foi R$10,88. E por incrível que pareça, estava muito boa essa tangerina. Compramos também banana. A gente não fez compras de frutas, nem de verduras, tá? A gente comprou só o grosso, aquilo que precisava mesmo. E a banana foi um pouquinho mais cara, gente. Foi R$15,00 e alguma coisa. Não estava dando muito para ver, porque acabei rasgando o plástico junto com a notinha. Mas foi R$15,00 e alguma coisa. Achei, assim, bem carinha a banana, né? A gente sempre compra e eu compro também em menor quantidade. Compramos também limão super baratinho, gente. R$1,00. E o limão estava muito bom. Usei hoje, o limão estava com bastante suco e valeu super a pena. E aí E aí Eu vou começar agora mostrando essas comprinhas Que eu não mostrei os valores pra vocês Olha, esse biscoitinho foi o meu marido que comprou Foi R$3,19 esse pequeno E esse grande aí foi R$4,79 Eu não gosto desses biscoitos, mas o lindo adora Então ele acabou comprando Comprei esse queijo, o queijo padrão, R$36 A manteiga, tava R$18 essa manteiga Então tava um preço bem bacana Um requeijão cremoso Tava R$12,90 Comprei também, gente Esse doce de leite Que ele é uma delícia R$6,35 Dessa marca Firmeza A gente não dá nada por ele, mas ele é bem gostosinho Viu? E um chocolate, que às vezes pra comer com um cafezinho Esse chocolate é 40% cacau E ele tava R$6,45 Esse aqui, ó, de amêndoas com frutas vermelhas Adoro esse chocolate O Clube Social, R$4,40 Vem um pacotinho desse A gente comprou também esse de pizza É super gostoso Bom, minha gente O leite, esse leite zero lactose Tava R$5,39 Comprei também esse leite de coco Tá? Que vem um litro Também Por R$7,99 O café Tava R$15,00 Achei um preço bom Porque o café já chegou A R$20,00 Esse da Starbucks Eu mostrei o preço aí pra vocês No início do vídeo Esse biscoitinho folhata Que já faz tempo que eu não como Tava R$2,98 O precinho continua o mesmo Muito bom Comprei esse pão E por R$10,00 e pouco E esse azeite Pra mim é uma novidade Eu não tinha visto no mercado Olha, é um azeite pra refogar E grelhar Dia a dia Eu sempre uso essa marca Galo E tava R$28,00 Comprei essas balinhas também Que são de gelatina Muito saborosa E tava R$6,49 Não tem criança aqui em casa Mas de vez em quando Me dá vontade de comer Essas balinhas Tapioca também Gente, eu não tenho Tenho feito muita tapioca Aqui em casa E essa de um quilo Tava R$10,40 Sempre compro bastante Porque a gente acaba Sempre fazendo Pra mim e pro lindo A ervilha também Achei barata Tava R$9,79 Já cheguei a ver No mercado, gente Por R$20,00 O Melita, né Que é o coador de papel Tava R$13,45 E comprei também, gente Esse fardinho aí De Coca-Cola Que eu mostrei pra vocês O valor E comprei esse fardo também De H2O E com 12 unidades Ele acabou saindo Por R$36,00 E agora, olha Tudo higienizado E tudo lavado Prontinho pra ir Pra geladeira Eu não coloquei Todo o fardo na geladeira Coloquei nesse organizador Que fica mais fácil, né E aí conforme a gente For consumindo Eu vou repondo Vamos continuar aqui Para os produtos de limpeza Os produtos de limpeza A gente mostrei pra vocês Já os valores, né Eu comprei esse Esse Bombril, né Que foi R$2,95 Da Solan E gostei muito Dessa pasta, gente Que é ultra brilho Ela não agride as mãos Da Urca E foi, acho que Quase R$5,00 Eu não tô achando Ela aqui na minha nota Pra falar o preço Pra vocês Mas o Limpol também Eu comprei Já mostrei pra vocês O Cloro em Vim Também Que é uma coisa Que eu não fico sem Ah, e outro produto Que eu também não fico sem Gente, é esse Pato Purifique aí Que tava R$12,39 Ele encareceu bastante Mas enfim, né Tem coisas que a gente Abre mão Que a gente economiza De um lado Pra investir em outro Esse aí É um amaciante também Que vai ser Assim, foi uma surpresa Pra mim Ele é muito cheirosinho E o preço dele Gente, é É É maravilhoso Nem R$6,00 Cada vidrinho desse E o Pato Purifique Que eu já falei Pra vocês E eu resolvi aí Abrir mão do Omo Que é o sabão em pó Que eu não abro mão Mas dessa vez Eu resolvi dar uma Economizada E comprei esse Brilhante E vamos ver Se ele é bonzinho, né Eu acredito que sim E vamos ver